Loja do Tecnodia, cursos e produtos para Youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês 3 sites ou 3 serviços de música online ou streaming de música. O legal é que esses 3 serviços são grátis. Claro, cada um tem o seu modo premium ou a sua conta premium que você pode assinar. Paga por mês lá uma quantia e você tem mais benefícios. Mas se você não quiser, não precisa pagar nada, é só cadastrar e ouvir as músicas que você desejar. No caso aqui, o Spotify, o primeiro site, que é o que eu mais curto, tem um visual bem agradável. Ele está com uma promoção, tem ali a festa do Spotify premium. 3 meses por R$1,99. Claro, cada mês paga R$1,99, muito barato mesmo. Mas enfim, o objetivo aqui é mostrar esses serviços grátis. Então você vem aqui, clica em entrar, aí você tem que criar uma conta. Você pode logar com alguma rede social que é muito mais prático. No caso aqui do Spotify, você pode logar com o Facebook. Então eu vou logar com o Facebook. Beleza, loguei no Facebook, aparece aqui o Spotify com as músicas que você quiser escutar e tudo mais. Só que eu estava na página errada, eu estava no Spotify.com. Lá é para você fazer o download do aplicativo ou se cadastrar e tal. Para você escutar pelo navegador, que é o objetivo aqui para mostrar para vocês, você quer entrar em play.spotify.com. Aí logar pelo Facebook, mesma coisa. Enfim, chega de enrolação. Quando você entra aqui, ele mostra algumas categorias em destaque. Por exemplo, noite eletrônica, jantar acústico. Daí ele reúne várias músicas desse estilo nessas playlists aqui. Aí aqui embaixo tem os gêneros. Por exemplo, pop, que mais? Indie, rock. Aí você escolhe o estilo que você quer e escuta. Ou simplesmente você vem aqui na busca e digita a banda que você quiser escutar, o cantor, algo do tipo, e dá um enter e escuta a música que você quiser. Além disso, tem aqui a opção de rádio. Você pode criar a sua própria playlist. Adiciona ali, por exemplo, suas músicas favoritas. Se você gosta, por exemplo, de rock. Você cria uma playlist de rock para você com as suas músicas de rock favoritas. E assim vai. É um serviço excelente. E como falei antes, ele tem um visual bem bacana. Deixa eu até abrir aqui uma música para mostrar para vocês como é que é o visual do player. Eu acho sensacional. É o melhor de todos. Cadê aqui? Rock. Ele abre uma tela por cima. Aí aqui tem a playlist. Vou pegar qualquer banda aqui aleatória só para mostrar um exemplo para vocês. Então está aqui. Muito bacana mesmo. Aqui do lado tem o player. Aqui tem as músicas. O visual incrível mesmo. Muito bonito o player aqui do Spotify. Então cheio de enrolação. Vamos para o próximo serviço. O próximo serviço é o Deezer. Ele é totalmente grátis também. E você pode logar pelo Facebook e pelo Google+. Ou Google+. Eu vou entrar aqui pelo Facebook. E como eu criei a conta agora. Aqui você escolhe os gêneros que você mais curte. Então eu vou adicionar aqui alguns gêneros legais. Deixa eu ver esse daqui também. O que mais que dá para escolher aqui? Deixa eu ver. Beleza. Escolheu os gêneros. Clica aqui em seguinte. Aí você vai personalizando a sua conta. E aqui você pode seguir algumas bandas e tal. Ou seguir aqui algumas aleatórias. Só de exemplo mesmo. Terminar. E beleza. Daí ele entra no serviço para você. Ok. Entrei aqui no menu principal do Deezer. O legal é que aqui é o contrário. No caso o player fica aqui no lado esquerdo. Mas a aparência pode ficar bem parecido com o Spotify. Eles fizeram dessa forma os dois serviços para ficar algo padrão. Para quem usa um outro serviço. Não se... Vamos dizer assim... Não estranhe. Melhor dizendo o outro serviço. Já entre no serviço e se acostume logo. Então está aqui. Como eu coloquei Maroon 5 lá antes. Ele já colocou uma música do Maroon 5 para mim aqui. Tem aqui as novidades do Deezer. Bem legal mesmo. Ele mostra as músicas ou bandas adicionadas recentemente. Top playlists. As playlists que o pessoal mais curte. No caso do Brasil. Tem aqui sequência. E aqui em sequência você escolhe o estilo de música que você quer. Por exemplo. Vem aqui em pop rock. Aí tem músicas do estilo de pop rock. E clicando aqui em tocar o estilo que você quer. Automaticamente ele já adiciona aqui no player no lado esquerdo. Então é isso. Um serviço ótimo também. Assim como o Spotify. Se eu não me engano o Deezer. Ele também tem um esquema de pagamento mensal. E aí você tem algumas vantagens e tudo mais. Com certeza tem. Eu não sei o preço dele. Não sei se ele está mais barato ou mais caro que o Spotify. Até porque eu uso mais o Spotify. E por último o serviço Blitzer. Ele tem um nome bem complicado. É um serviço gringo. Não é brasileiro. Vamos dizer assim. Não que os outros sejam brasileiros. Mas os outros tem a versão em português. Em português do Brasil. Esse aqui é totalmente em inglês. Mas é um serviço grátis também. E é a mesma coisa. Você vem aqui. Clica em login. Pode logar com o Facebook. Vou logar com o Facebook aqui. Logou com o Facebook. Está dentro do serviço. E aqui tem as bandas e músicas que você pode escutar. As playlists. Você tem aqui o campo de busca também. Que você pode procurar pela banda que você quer. Ou pela música. Tem aqui o Discover. Que ele mostra alguns estilos de música. Algumas bandas. Esse serviço aqui não traz tantas bandas e, sei lá. Cantores famosos. É um serviço mais indie. Vamos dizer assim. Não é um serviço tão popular ainda. Até porque pouca gente conhece aqui no Brasil. Mas está aí mais uma opção de música online. Grátis e coisas do tipo. Enfim. Qual que eu recomendo mais? Eu recomendo mais o Spotify. O aplicativo dele para Android. Para iOS. É ótimo. O Deezer é bom também. Mas com opção pessoal. Eu prefiro o Spotify. Aí fica a seu critério. Instala os três no seu smartphone. Ou entra nos três através do navegador. E ver qual que é melhor para você. Então é isso. Os links de todos esses sites vão estar aí na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Está rolando uma super promoção na loja do Tecno Dia. São três produtos pelo preço de um. E esse pacote é perfeito. Para quem está começando um canal no YouTube. Ou para quem já tem um canal. E quer melhorar esse canal. Clica aí no link da descrição. E aproveite essa promoção. Tchau. Tchau.